Caralho, meu deus do céu Salve, salve família, aqui esquece desse beat na hora que eles piquem naquelas crocâncias Pá, aquela reação Não que vi nada No bagulho E vamo que vamo Chama a vinheta e let's go E vamo que vamo Let's go, let's get it popping Bem Cuidado da moral no meu som, link ta na descrição Brota lá E fé Se não quiser também fé Calça da V? Um 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 Qual é aquele carro ali? É um Doide Um 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 o restaurante da hora não lembro de ter visto algum nacional gravando em cozinha tá legal? vinguinha e aí e aí e aí ó e aí o Fai Metendo o grillzinho ali, tipo o making offzinho ali Maneirinho, 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 pô, clipezinho da hora, pô Ih, caralho, tá indo novo não, pô É, porra, ele traz muita wave, né, mano, essa parada do clipe ali no... No clipe gravado na cozinha, mano, eu não lembro de ter visto algum BR fazendo, tá ligado? A galera da gringa até faz bastante, assim, mas... Vocês viram alguém que tenha feito, assim, trampo no BR, tá ligado? Manda o link pra mim aí, deixa nos comentários, sei lá, pra mim ver de qual é Ou comenta aí o nome, mas eu acho que não... Não teve ninguém, não Mas, mano, é waves, waves demais, mano A wave tá até mais calma, assim, dessa, né? Mas ele tem meio que essa pegada dessa wave mais calma, assim, mais chill, tá ligado? Mas, porra... Tem como não, ele é massa Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez aí Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, pra não vai ter 20k que eu tomando essa metinha, tá ligado? Seja me despeitando, mano, igual o foto da sua make que eu tô fazendo no vídeo possível Desculpa se eu corro de você da melhor forma, tá ligado? E mete em marcha no que tu acredita, mano Não desiste, não, que o bagulho é difícil mesmo Mas no momento chega, mano, entendeu? Aquelas coisas todas, pra frente Fé? Tamo junto Até a próxima Beba água E se inscreve Bitch, senão vai ter balada de trama Waves, mano Waves, mano Até a próxima Tchau Tchau